E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox 360 aqui no canal para vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma nova review nos times brasileiros, tanto na série A e tanto na série B através da nova atualização de março do patch On Fire V3 3.4, a atualização totalmente gratuita tá pessoal eu vou deixar os links aí abaixo na descrição para vocês já baixarem tá o tamanho do patch pessoal aqui no meu deu 21 GB, pois é, você não escutou errado, 21 GB tá ligado? totalizando o patch mais pesado que já baixei, então já prepara aí urgentemente um pendrive de 32 GB original ou um HD externo tá pessoal? ou você pode estar colocando, né, esse patch aqui em dois pendrives, certo pessoal? em dois pendrives de 14 GB, que foi o meu caso, beleza? para quem é sempre acompanhou esse patch aqui no canal já está ligado que eu sempre coloco, né galera, esse patch em dois pendrives mesmo, ok? porque a cada atualização, né, que ia saindo, o patch ficava mais pesado, né galera? e realmente agora superou, né pessoal? chegou a 21 GB no bagulho então é bom que esse patch, né galera, cada atualização que sai, ele cresce aos poucos, né galera? e serve como atenção para a gente ficar já esperto para a próxima atualização, né galera? e falando já em próximas atualizações deles, inclusive, aparentemente pessoal, eles já estão focando na versão 3.5, mano é óbvio que não tem uma data de lançamento ainda, porque, pô, essa versão aqui saiu bem recente, né? essa 3.4, tá ligado? porém, eles já estão lançando algumas prévias sobre a versão 3.5 e uma coisa que eu já estava me esquecendo, cara, e você aí, velho, não me lembrou é que você já pode deixar o seu joinha, né? o seu gostei aqui abaixo, ok pessoal? assim você vai me ajudar bastante, tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo, tá? e do lado, ative o sininho das notificações selecione a opção todos, tá? assim quando eu lançar mais atualizações pagas e ou gratuitas, o YouTube sempre vai estar te avisando vai estar sempre te notificando, tá pessoal? então, voltando ao assunto aqui do patch, né? essa versão aqui 3.4 ele está muito completo, né galera? de março, ou seja, elencos, uniformes e faces reais estão no jogo, tá? a série B está no jogo também totalmente dedicada como assim, Nero? está com todos os times, né pessoal? certinhos, com a mesma pegada da série A com os elencos, os uniformes e também com as faces reais, certo pessoal? o Cruzeiro, aí como exemplo, já está com o novo uniforme, né? de galáxia, certo pessoal? que inclusive, sem clubismo, eu achei muito bonita, né? e assim vai, né? esse áudio aqui, ele vai ser duplicado nessas duas reviews, tá manos? na série A e na série B assim vai facilitar muito o meu trabalho por aqui, beleza? esse patch de março, pessoal, ele veio aí com placares novos nos opcionais, gramados, chuteiras e menus novos, beleza? os placares já estão saindo as reviews aqui no canal, certo galera? os placares novos mais interessantes que obviamente iria valer um vídeo aqui para o nosso canal então, é isso galera, eu não vou encher mais linguiça aqui, beleza? eu vou deixar aí vocês verem todos os times, tá? e você vai comentar aí abaixo se o seu time está legal ou não, tá bom? eu vou ficar por aqui, beleza pessoal? com mais essas duas reviews aí sensacional, tá ligado? e se vocês gostaram desses vídeos aqui deixa o seu gostei, o seu joinha pra ajudar, se você é novo por aqui se inscreva no botãozinho aqui abaixo, né? ativa o sininho das notificações assim quando eu lançar mais vídeos como esse o YouTube sempre vai te avisar tamo junto e eu espero ver você num próximo patch aqui, hein? é nóis e valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.